Música Música Que parinho, ó mano Caixinha, eu acho que é teu cabo, eu não carregava não Música 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 Não, mas deixá-la aí, mano. O que você tá fazendo? O que é demais? O que é que ele foi? Tá vindo de clíter, mas eu te quero fazer duas vezes. Aí, vai. É porque ele diga, mano. Agora eu não pego a manguete, né? Não tem que ser com a garrafa, hein? Tá possível. Vai quebrar e terminar de quebrar a nitra. Não tô forçando o carregador dele. Galinha, não te mete não, Galinha. Porque segunda-feira eu vou lá no cancensei e te esbagaço, né? Não. É o outro, mas é o outro Galinha. O que é que você quer? É o bingrenão. Que água é tua? Vai aqui um pouquinho. Eu sou a beira, sou o bingrenão. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu vou cantar. Eu sou a tarra que tira. Eu sou a tarra que tira. Eu sou a tarra que tira, hein? Não tô comendo. Her Eu não sei que isso é seriado. Tem que serão, mano. Agora não vira. Eu quero dizer... Eu não sei que isso é muito bom. Bebe não, bebe já. Bebe só eu. O único bebê da categoria é eu. Vai ser bebê já. Vai ser bebê já. Porque os caras, se tu ver, é que tu não julga que eu era teu filho ao mínimo. Pesadíssimo, era eu, luta, luta, gasada, era um cara. O cara era mais do que eu. Eu olhava pro cara assim, ó. Pesadíssimo, pesadíssimo, que eu sou de adulto, mas de adulto. O Minuto consegue marcar o que tudo não é, mas... Não, não tem palmas. O Minuto consegue marcar o que tudo não é, mas... Não, não tem palmas. Não tem palmas. O que é que eu tô me... Tu... Vim? Não, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, não. É, não. Era por si. Cada um, agora, tem uma marinha, contávam e mataram. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu nem ouviço. Ai, eu vou... Eu não vou... Quebrada. No alto não. No alto não. No alto não tem nada. Eu não vou quebrar, tá aí. No. Aqui, vai. Aqui, né? Amém. Amém. Eu moro na academia, faço 4 dias por dia, só dou aula, só dou aula infantil, só dou aula infantil. Quanto salão tem na hora de fazer? Uma tem 53, uma tem 53, uma tem 43, uma tem 47. Nazareno Ferreira, Nazareno Ferreira. Nazareno Ferreira. É o Nazareno esquerda para o braço, entendeu? Aqui? A gente ganha isso aí.